A prisão do ex-vereador e youtuber Gabriel Monteiro nos ensina pelo menos três coisas. Em primeiro lugar, ele é reincidente e incorrigível, porque o estupro de que é acusado ocorreu em plena realização do processo ético-disciplinar na Câmara. O rapaz nem conseguiu se moderar e segurar seus impulsos violentos. Em segundo lugar, a correção da decisão da Câmara Municipal do Rio em caçar o seu mandato em agosto. O conjunto da obra é muito nefasto. Em terceiro lugar, a credibilidade que ele ainda possui, graças às redes virtuais sensacionalistas, o tornaram o grande eleitor do seu próprio pai e da sua irmã. Que as pessoas ingênuas, de boa fé e desinformadas, reflitam sobre esse tipo de liderança tão sinistra. e que se faça justiça.